Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Palhaça. Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura, depois passo no acorde e mostro como fica a música. Tá aqui no Dó menor. Introdução, meu sol, fica assim ó. Lentamente, olha só, começa aqui ó, vai bater 4 vezes e arrastar pra 3 ó. 1, 2, 3, 4, bate mais 3 vezes aqui na 4. 1, 2, 3, aí vem na sexta, arrasta pra 5 ó. E bate mais 4 vezes. 1, 2, 3, 4, arrasta pra 5, 6 lá em cima, 3 vezes. 1, 2, 3, então vai ficar ó. 1, 2, 3, 4, arrasta pra 5 ó. 1, 2, 3, 3, 4, arrasta pra 5 ó. Agora vai fazer aqui na aguda ó. Na nona pra oitava ó. 1, 2, 3, 4, arrasta pra 5 ó. Arrasou da nona para a oitava Aí vai lá na dez, bate quatro vezes Um, dois, três, quatro Arrasou da décima, segunda Volta lá na nona Embaixo, bate três vezes Um, dois, três Arrasou na de baixo Vai na oitava, quatro vezes Um, dois, três, quatro Arrasou da dez Lá em cima, quatro vezes, na onze Um, dois, três, quatro Arrasou da doze Três Então vai ficar Beleza? Os acordes são Dó menor Sol seneno Lá seneno O Sol Para fazer o Sol com o set Tem o Fá menor Pode fazer o Lá também Aqui, o Lá seneno Aqui, olha A música fica assim, olha Tchau Música 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 Que peguei agora, cadê a luz, tá? Beijo, beijo na frente do palco, na perna do palco E te guardo o seu lado, cadê a bola e peito do tempo E pra ter saído cadê a luz, tá? Que canção, que canção Se inscreva no canal Se inscreva no canal